Música Bom pessoal, eu sou o André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000 e vim trazer para vocês hoje uma versão de bolo vulcão feita com a forma moranga de silicone da CIMAP Mas antes da gente partir para a receita, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo dar o joinha nesse vídeo e ativar as notificações para sempre estar recebendo os novos vídeos da Padaria2000 Me acompanha agora no passo a passo desse bolo Vou misturar aqui 55 gramas de água quente 4 gramas de café solúvel A gente dissolve aqui Com cacau em pó, 20 gramas E por último 110 gramas do creme de leite UHT Feito isso, eu vou reservar essa mistura E vou peneirar os ingredientes secos Bom, agora eu vou peneirar e misturar os ingredientes secos Começar peneirando a farinha de trigo, 125 gramas Depois, o bicarbonato, 3 gramas E o sal, 1 grama Depois de peneirar, eu vou misturar os ingredientes E vou reservar Bom pessoal, o terceiro passo Nós vamos misturar A 125 gramas de açúcar Com a 70 gramas de manteiga Bom pessoal, agora eu vou bater até virar um creme esbranquiçado Bom, assim que o creme esbranquiçou Ele vai ficar nessa textura e nessa coloração Nós vamos adicionar um ovo por vez São dois ovos, tá? Primeiro um A gente retorna o batimento Bom pessoal Vou adicionar o segundo ovo Lembrando que são dois ovos Cerca de 100 gramas de ovos, tá? Bom, chegamos no ponto desejado Agora a gente vai adicionar Intercalando os líquidos e os secos Colocando um pouco de cada um Na velocidade 1 da batedeira Bom, cheguei na consistência desejada A massa do bolo Vou colocar a nossa massa Na forma moranga da CIMAP Bom, agora eu vou levar o nosso bolo Ao forno turbo a 160 graus Por aproximadamente 30 minutos Ou no forno lastro a 180 graus Por aproximadamente 30, 40 minutos Bom pessoal, agora nós vamos fazer O nosso brigadeiro De leite em pó Que vai por cima do nosso bolo vulcão É muito simples A gente vai misturar O leite condensado 800 gramas E o leite em pó 150 gramas Eu vou misturar A frio Para que o leite em pó Dissolva Completamente No leite condensado Por último Vou adicionar 50 gramas de manteiga Sem sal Já derretida Bom pessoal Agora que nós já misturamos A frio Nós vamos levar isso Para o fogão E cozinhar ele em temperatura baixa Até que ele solte da panela Bom pessoal Chegou nesse ponto aqui O brigadeiro já desgrudou Do fundo da panela Tá vendo? Tá soltinho Ele já começa a criar Mais consistência A gente vai adicionar 300 gramas de creme de leite Tá? Aqui é o creme de leite UHT mesmo E mistura bem Incorporando aqui Todo o creme de leite Isso vai dar uma consistência melhor Para o brigadeiro Ele vai ficar mole E vai escorrer pelo bolo Bom Depois de misturar O nosso creme de leite Cheguei no ponto aqui Do nosso brigadeiro Mole Ó Ele já fica meio líquido Nós vamos levar isso Para esfriar E depois aplicar no bolo Já frio Bom pessoal Agora que o bolo já está Frio Nós vamos desenformar ele Tá? Lembrando que com essa forma Da CEMAP É Dá total diferença Na hora de desenformar o bolo Na hora de De soltar esse bolo Ela facilita Por ser uma forma De silicone Isso vai facilitar bastante Na hora de soltar o bolo Bom É bem simples A gente soltou aqui Ó Agora nós vamos aplicar Como é um bolo vulcão Nós vamos aplicar O recheio no centro E fazer A decoração aqui A gente vai espalhando aqui Para as bordas Para que escorra O nosso recheio O bacana dessa forma Pessoal Qual que é? Essa forma Ela tem umas ranhonas laterais Já diz o nome Como ela é moranga Ela lembra mesmo A textura de uma moranga Então vocês vão ver Que ela tem essas estrias Na lateral Que faz com que o recheio No caso aqui Do nosso brigadeiro Ele escorra Com mais perfeição E dá um efeito visual Bem legal Bom Uma dica que eu vou dar É fazer uma decoração Uma finalização por cima Com o leite em pó Bom pessoal Está finalizada a nossa receita Feita com a forma De silicone moranga Da CEMAP Aqui ficam as duas versões Do bolo A versão vulcão E a versão tradicional Espero que vocês tenham gostado Da receita E até uma próxima Aqui na Padaria 2000 E até uma próxima